Forte Guaranhos no ar e nós vamos direto para o futebol com a rodada dupla de ontem. No jogo do Maki, o artilheiro deixou novamente a sua marca. Casagrande fez o primeiro e o segundo para o Maranhão. Robson Belfort fechou o placar. Na partida de fundo, Sampaio, no sufoco, venceu São José. Júnior Chicão marcou o primeiro, em seguida Danilo Cruz aumentou. De pênalti, Alessandro descontou para o São José e foi só. Sampaio 2, São José 1. Dois jogos fora de São Luís completaram a rodada de ontem. Em Barra do Corda, o Cordino venceu o Bacabal por 3 a 1. E o Imperatriz foi surpreendido pelo Santa Quitéria e perdeu pelo placar de 1 a 0. Final de semana também foi de bola em quadra. No futsal, o Elmo Shekinah venceu o Bom Pastor em uma partida bem disputada. O placar da vitória foi definido no final do jogo e de virada. Elmo Shekinah 4, Bom Pastor 3. Elmo Shekinah campeão do primeiro turno da Copa Aberta, 15 de futsal. Esporte Agoranil segue para o intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com notícias da Liga de Basquete Feminino. De forma invicta, o esporte Recife foi campeão da segunda edição da LBF e assim tirou o sonho do americano de ser bicampeão do torneio. Jogando em casa, o time pernambucano venceu o time paulista por 62 a 57. Só lembrando que o Maranhão Basquete esbarrou na americana na semifinal e ficou com o terceiro lugar. O time maranhense não ficou com a vitória, mas teve a jogadora Isiane como cestinha da LBF, com 201 pontos na competição. Mudando de modalidade, vamos de surf com dois surfistas maranhenses que foram destaque na primeira etapa do Campeonato Pena Norte-Nordeste. Os atletas Marcelo Vazzo, Piu Piu e Vinícius Gomes foram destaques no Campeonato Nordestino de Surf no Ceará. Já com 42 anos, Marcelo ficou em quarto lugar na edição nacional e em segundo na competição regional nordeste na modalidade Kahuna, para atletas com mais de 45 anos de idade. A África é importante, porque a gente está na batalha para levar o surf do Maranhão para nível nacional e para ser reconhecido também como um estado que tem boas ondas, bons surfistas. E esse circuito tem a participação dos melhores surfistas do Nordeste, em várias categorias, amadoras, desde o Mirim até o Master, Kahuna, Gramastro, Longboard, várias categorias. E levar o Maranhão para o pódio foi muito legal. Já Vinícius foi campeão na modalidade stand-up, que virou febre em diversas partes do mundo. O título de stand-up é novo, então, aqui em São Luís, acho que tem poucas pessoas que praticam stand-up. O Sup Wave, se não me engano, são três a quatro pessoas que surfam, que já surfavam e praticam. Mas que competiam, assim, nem eu não esperava ganhar, porque eu não sabia, então, nem regras. Eu caí na categoria iniciante porque eu não sabia nem as regras, então, eu entrei para saber, para aprender como era e conseguir ganhar. Feliz com a conquista, Piu Piu já se prepara para a próxima competição, que acontece daqui a dois meses, na cidade de Maceió. A gente está com uma expectativa boa, porque a Praia do Francês também tem boas zonas lá em Maceió. Essa praia que está sendo marcada a próxima etapa em junho. A expectativa das melhores aí, fazer um bom resultado lá para chegar até no final do ano, ser campeão nordestino da categoria. Esse que é o objetivo. Parabéns aí ao Marcelo, ao Vinícius e a toda a turma que faz o surf maranhense. Hoje o esporte Guaranius foi bem curtinho, mas amanhã tem mais, tem rugby, ilha combat, mais futebol. E a gente se vê amanhã, 19h30, aqui na sua TV, diferente por natureza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.